Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, meu Pai, te louvo pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu amor. Em Ti nós somos muito mais do que vencedores. Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Conheces o nosso assentar e o nosso levantar. Não temos como nos esconder de Ti, Senhor Deus. Para onde fugirei do Teu Espírito e aonde irei da Tua face? Se tomar as asas da alva e se habitar lá nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Não adianta, Senhor Deus, escolhermos as melhores palavras em oração. Não adianta, Senhor Deus, tentarmos usar máscaras ou vestirmos fantasias diante da Tua presença, porque o Senhor sabe exatamente quem nós somos. O Senhor sabe exatamente o que nós sentimos, meu Pai. Diante de Ti não adianta maquiagem, não adianta oratória, palavras rebuscadas. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero me despir de toda armadura, de toda fantasia, de toda máscara, de toda maquiagem, Senhor Deus. E com o Teu povo santo que Tu amas e que Tu conhece no mais profundo, eu me apresento diante de Ti, Senhor Deus, em oração. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada dificuldade, o Senhor conhece, meu Pai, cada dor também. Cada dor, meu Pai, cada lágrima, cada choro pela madrugada, cada noite de sono perdida, Senhor. O Senhor conhece também as dores físicas, meu Pai, as dores de cabeça, as dores de coluna, as dores nas articulações, as dores de estômago. O Senhor conhece, meu Pai, cada detalhe. Conheces, meu Pai, pois Tu és Pai. E Tu te importas com cada passo dos Teus filhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós lemos aqui a Tua palavra, meditamos nela. E vimos aqui, Senhor Deus, um homem que estava sentado à beira do caminho e que desejava algo. Ele precisava, Senhor Deus, de algo urgente. Queria mudar a Sua história, ó Pai. E ele sabia que sozinho ele não iria conseguir. Ele sabia que sozinho ele não iria conseguir enxergar. E ele confiou que o Senhor podia fazer. Que o Senhor era poderoso para fazer. E Bartimeu clamou. Ele mostrou que confiava na Tua intervenção. E nós estamos aqui, Senhor Deus, declarando também que confiamos no Teu agir. Confiamos, meu Pai, no que o Senhor pode fazer, porque nós já fizemos, meu Pai, de tudo. Ah, Senhor Deus, quantos já fizeram de tudo e as portas foram fechadas. Quantos estão se sentindo assim, esquecidos, escanteados, desprezados, na beira do caminho. Mas, Senhor, como cegos, aqui estamos. Como cegos, meu Pai, que não conseguimos enxergar verdadeiramente o que é importante. Só conseguimos colocar os olhos nas coisas pequenas dessa terra. Mas, Senhor, cura-nos da nossa cegueira espiritual. Arranca a venda dos nossos olhos, bom Deus. Abre os nossos olhos para enxergarmos as Tuas maravilhas. Para vermos, meu Pai. Para vermos aquilo que verdadeiramente é importante. Ajuda-nos, meu Pai, a enxergarmos as nossas falhas, os nossos defeitos, tudo que nos afasta de Ti, Senhor. Ensina-nos, meu Pai, a olharmos diante do espelho, que é a Tua Palavra, e enxergarmos os nossos erros. Enxergarmos, meu Pai, aonde está desajeitado, aonde está sujo. Sim, Senhor Deus, onde está desarrumado. E fortalece os nossos braços, Senhor Deus. Fortalece a nossa fé para que venhamos a arrumar o que está desarrumado, Senhor. Oh, meu Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua intervenção. Eu preciso, Senhor Deus, da Tua intervenção na minha casa, em algumas coisas que eu não consigo resolver por mim mesma. E que eu já tentei por tantas vezes, Senhor Jesus, achando que iria ser diferente. Mas as coisas continuam do mesmo jeito, Senhor Deus. Eu preciso de Ti, meu Pai. Dá-me a Tua força. Renova a minha esperança, Senhor Deus. Porque se nós não estivermos com a esperança renovada, nem ânimo teremos, Senhor Deus, para tentar mais uma vez. E quantos não conseguem sequer tentar mais uma vez? Perderam as forças, Senhor Deus, diante das dificuldades. Não conseguem enfrentar. Não conseguem mais tentar de novo. Não conseguem sequer se levantar, Senhor Deus. Continuam prostrados. Porque não têm mais esperança. Acham que vai ser do mesmo jeito. Ah, vai ser tudo igual. Vai ser da mesma forma. Vai ser assim. Porque sempre foi assim. Deus, extermina de nós essa postura de perdedor, de derrotado, de vítima, Senhor. Renova a nossa mente, meu Pai, para que venhamos a receber de Ti graça, poder e autoridade para afirmarmos, Senhor Deus, que será diferente dessa vez. Nós cremos no Senhor. E nós vamos tentar outra vez. Meu Pai, muitas vezes nós nos cansamos porque passamos a noite inteira pescando. Assim como aconteceu com aqueles discípulos. que passaram a noite inteira e já estavam ali a lavar as redes. Mas o Senhor chega e diz, não, tem peixe. Ah, e a gente responde, Senhor, mas eu já fiz tanto, eu já pesquei a noite inteira. E eu entendo de pesca, Deus. Eu sei, o mal hoje não está para peixe. Aí o Senhor diz, não, mas eu vou dizer onde tem peixe. Aleluia. Oh, Senhor. Renova a nossa fé para voltarmos ao barco. Pegarmos mais uma vez a rede, Senhor Deus. e acreditarmos que tudo é possível ao que crer. Senhor Jesus, nos faz retornar aos caminhos. Nos faz, Senhor Deus, voltar ao primeiro amor. A confiar, meu Pai, que o Senhor está conosco e não nos abandonará. Tu dizes na Tua Palavra que nós somos a menina dos Teus olhos. Que nós somos o Teu tesouro, ó Deus. Mas muitas vezes nos comportamos como órfãos. Sim, Senhor Deus. Muitas vezes nos comportamos com rebeldia. Nos comportamos, meu Pai, como pessoas sem importância nenhuma. Quando o Senhor diz para nós que nós somos importantes para Ti. Então vem, Senhor. Ajuda-nos a nos levantarmos. Tu és a nossa glória. Tu és o meu escudo. E me fazes caminhar de cabeça erguida. E eu não aceito, Pai, essa postura de perdedora. Eu não aceito, ó Pai, essa postura de derrotada. Eu não aceito, Pai, sobre a minha vida, a vida da Tua filha também que ora comigo. Eu não aceito essa cabeça baixa. Eu não aceito, meu Pai, este homem andando curvado com discurso de derrotado. Não, Senhor. Não, meu Pai. Nesta manhã, reveste Ele de força e de ousadia, Senhor, para que Ele levante essa cabeça. Porque é assim que o Senhor quer. É assim que o Senhor quer. os Teus filhos como bons soldados no Teu exército, Senhor Deus. Não soldados frouxos, medrosos, covardes. Já, Senhor, chegando na guerra como derrotados. Não, meu Pai. Não, Senhor. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Tu és o nosso general de guerra. e o Senhor nunca perdeu uma batalha. E nós não podemos nos comportar, Senhor Deus, como se o nosso general fosse um fracassado. Isso é falta de fé e Tu não te agradas da incredulidade, ó Senhor. Meu Pai, me ensina a olhar para Ti. Ensina-nos, Senhor Deus, a olhar para o nosso general nessa batalha, Deus. Porque nós olhamos para nós mesmos. por isso nos frustramos. Nós olhamos para a nossa própria força. Por isso, meu Pai, a gente baixa a cabeça e fica pedindo para desistir, Senhor. Ó Deus, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu oro, Senhor Deus, com a Tua igreja no dia de hoje. Ensina-nos a olhar para o Senhor. Assim, meu Pai, como Bartimeu, mesmo sendo cego, soube olhar para Ti. Ensina-nos, Senhor Deus, a olharmos para o Teu poder e não para as nossas forças. Sim, Senhor. Ensina-nos a olhar para o que o Senhor faz e não para aquilo e não para aquilo que a gente pode fazer, ó Deus. Aleluia. Vai soprando o Espírito do Senhor. Espírito de Deus, vai soprando, meu Pai. Soprando aqui e levantando os caídos. Vai lá, meu Pai, bem longe, aonde a medicina não pode chegar, aonde o amigo, o patrão, o poderoso, influente, não pode chegar para fazer algo. Vai lá, Senhor Deus, e sopra e age. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos concede a Tua calma, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai, por mais esse momento de oração. Onde todos os pedidos aqui foram apresentados a Ti. Nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor e confiamos. Confiamos, meu Pai, em Ti. Confiamos em Ti. Somente em Ti, Senhor.